Olá, eu sou o Luiz Fernando Gomes e essa é a videocoluna do lance. Tem momentos em que o futebol do periquim beira as raias do ridículo. Não satisfeitos em manchar o brasileirão com erros grotescos, nossos árbitros agora decidiram coibir o talento, a técnica dos jogadores. Foi isso que aconteceu este fim de semana em Porto Alegre, quando o árbitro Ramon Abate Abel deu um cartão amarelo para o colorado Maurício. Não por uma jogada dura, uma entrada desleal, mas por fazer embaixadinhas ao conduzir a bola. Para o árbitro, foi um desrespeito ao adversário. Maior cretinice do que isso, desculpe, é impossível. Menos grave, mas igualmente preocupante, foi a reação dos jogadores do São Paulo frente à espetacular matada de bola de Michael na goleada do Flamengo sobre o tricolor no Morumbi. Preocupante muito mais pela postura do árbitro. Leandro Pedro Voab não apenas deixou de advertir com o cartão amarelo os São Paulinos que partiram para cima do atacante rubro-negro, como ainda foi visto e a TV mostrou, aparentemente pedindo moderação a Michael. O drible, a firula, a irreverência, sempre foram uma marca, uma característica do jogador brasileiro. Em boa parte, foi isso que nos fez diferenciar, nos tornou uma seleção várias vezes campeã do mundo, temida em todo o planeta. Mas é coisa do passado. Hoje, falta o drible, falta o talento. Desde a divisão de base, a força física, a aplicação tática, que são importantes, é claro, no futebol de hoje, sufocaram o talento, sufocaram a individualidade. E atitudes como as dos juízes deste fim de semana, e nada contribuem para que tenhamos isso um dia de volta. Tchau! 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 Tchau!